Seja bem-vindo a mais uma parte da campanha do Gringor aqui no canal do Zang Lembrando que você não precisa esperar terminar o vídeo já para deixar seu joinha no vídeo, clicar no sininho e divulgar a playlist com algum amigo seu Enfim, na última parte nós pegamos aqui a Lâmia, que pertenceu à tropa de prata Eu vou deixar o Gringor aqui um tempo para recuperar o exército dele, porque ele está bem machucado E eu vou ver se eu troco mais uns rapazes aqui É... pelo global mesmo pode ser, deixa eu ver Embora acho que não é aqui que eu posso recrutar já o arque grandão Não, não posso Não ainda, bom, melhor aqui a guarnição Preciso de muralha aqui logo Aqui já vai ter muralha em tudo, melhora a renda É, então pelo global vai demorar muito É aqui na Caracorto Pix que eu posso pegar já os grandão, né? É Então eu vou... é que vai ter rebelião aqui, por isso que eu não queria sair daqui Então sei lá, pega um rapaz normal mesmo, só para... Para a gente não ficar sem Ou você, pode continuar descendo aqui Ainda nem sinal do exército do Kruger, tem presença militar aqui Só que eu ainda não sei o que tem no exército Você, eu mandaria você atrasar o Belegar aqui, mas no momento não dá O Belegar está bem machucado, então eu acho que seria um momento bom para a gente incomodar ele Vem para cá Para de cobrar a renda ali em cima Só vai ter os fantasmas de problema aqui Mas o exército inteiro aqui acho que está bem tranquilo para matar Tem que seguir sem que é um fantasma, né? O problema é que não dá para assassinar esses fantasmas aqui, eles são muito fortes Não consigo bloquear o exército dele, provavelmente ele vai tentar defender o cara que a esgarrar Mas eu não posso ficar parado aqui por muito tempo, porque... Senão o Belegar vai começar a recrutar o exército dele Ih, a Verlândia vai ficar forte E vai começar a atacar mais um vassalo do Podergar aqui Isso eu não quero que isso aconteça Então hoje a gente vai falar sobre a parte militar dos orques, né? Começando com uma frase aqui do Morglum esmaga pescoço depois da Batalha da Morte Deixa eu dizer, ó Rei Que o Oriente pertence aos orques O Oriente pertence a Morglum, o Oriente é verde Dos mais poderosos orques aos mais fracos Snotrins As raças Pele Verde só vivem para a guerra Todas as outras atividades são apenas um prelúdio para a próxima batalha Violência e a guerra estão profundamente enraizadas na raça Pele Verde Nenhuma quantidade de ciência ou magia pode mudar essa mentalidade única No dia em que um poderoso senhor da guerra de força suficiente e astúcia surge entre as tribos Ele reúne ao seu lado o maior número possível de pele verdes e lança uma campanha devastadora de violência e destruição Que tem o potencial de destruir o velho mundo em uma árvore de verde Essa violenta invasão é conhecida nas línguas dos Pele Verdes como Ua A palavra Ua é uma gíria gutural para a palavra guerra Uma palavra poderosa que sempre tem o potencial de unir as tribos guerreiras de pele verdes na força destrutiva pela qual ela é famosa Em um sentido muito mais lógico, um Ua é semelhante a uma invasão massiva de migração Um pequeno Ua ocorre quando algumas tribos pele verdes se unem para lançar um ataque contra um inimigo comum Enquanto um Ua maior e mais destrutivo é uma invasão devastadora que atrai as tribos orques e goblins de muitos milhares de quilômetros ao redor Um Ua gera fervor incalculável entre as tribos pele verdes Um fervor que daria a toda uma tribo Um incentivo para viajar centenas de quilômetros apenas pela perspectiva de se juntar à violência e à pilhagem Tá, tivemos uma rebelião ali, mas nosso vassalo já matou Manados ululantes vieram bem no meio da nossa província Que é a minha alegria E com certeza vão querer declarar a guerra em mim já já E se eu declarar a guerra agora eu vou perder a cidade porque nem todos tem muro Então Gríngor, vamos fazer o seguinte Vem pra cá Tá, como eu disse o Belegar veio aqui Tentar Proteger cara que é Asgard, né Uma pena que eu não consigo vir aqui pra pilhar Acho que eu consigo Vem pra cá então Eu quero destruir a cidade de Akeendorf ali Porque a Verlange tá enchendo muito o saco dos meus vassalos Vamos ficar aqui tentando bloquear o Belegar Que eu realmente não quero brigar com ele Nossa, ele é muito bom se você saísse pra fazer alguma coisa, né velho? Ficou parado, mano Aqui embaixo já tá com muralha, então tá tranquilo Vamos descer aqui um pouquinho Tá, o exército do Kruger tá aqui 11 unidades Nem olhei quanto de pilhar que dá isso aqui Mil Bem ruimzinho Você pode vir aqui também ajudar Eu mandaria o Gríngor ali pra Atacar a Kalida, só que eu quero pegar umas unidades primeiro Eu tive que mudar o mod da coletânea, aquele que mexia na aparência dos orcs negros Eu acho que vai ter uma unidade repetida aqui agora Deixa eu ver, orcs negros de escudos Ah, até aqui não Porque o que eu tava usando aqui só mexia nos orcs negros Do nada ele sumiu, não tava aparecendo mais pra mim nos mods ativos E aí eu tive que baixar o outro que o cara implementou esse mod junto Que adicionava uma unidade de orcs negros de espada e escudo Só que eu já tinha essa unidade, então eu achei que ia ficar duas duplicadas Mas aparentemente não Menos mal Bom, com esses 4 e 1 mil de dinheiro Eu acho que eu só vou poder juntar Porque não tem muito o que fazer agora Não dá pra conseguir a guarnição ali ainda Eu acho que o negro falta dois turnos pra melhorar Então eu vou só passar o turno mesmo É o que dá pra ser feito no momento O A mais pequeno percorre uma distância curta antes de se dispersar Enquanto outros que são conhecidos por terem cruzado quase metade do mundo conhecido Traçando um curso em zigue-zague que é tão imprevisível quanto os próprios peles verdes O maior e mais destrutivo A são o material de lendas Entre os tribos da pele verde A devastação provocada por tais invasões Mancha o sol atrás das nuvens de fumaça Cobrindo grandes partes do mundo E uma mortalha de escuridão e destruição Que pode derrubar impérias inteiras em ruínas Felizmente para as civilizações do mundo Esses huás podem ir e vir tão rápido quanto eles são formados Muitas vezes esses huás durarão apenas algumas semanas Antes que as tribos comecem a brigar entre si Se não tiverem um inimigo comum para lutar Como tal, os senhores da guerra de huá Tem que ser o pele verde mais resistente E mais astuto por perto Pois se o domínio tirânico se mostrasse fraco demais As tribos desafiariam seu direito de governar E dividir-se em diferentes facções No entanto, deve um huá Encontrar um destino em um inimigo comum De onde eles poderiam lutar Seu avanço sobre o campo de batalha está tremendo Opa, peraí que isso aqui ficou confuso No entanto, cabe ao huá encontrar um destino em um inimigo comum De onde eles poderiam lutar Tá Firoz catarro Querido, eu não quero aliança Eu só queria que você atacasse o belegar Mas está difícil Nem menos vassal do que atacar Imagina você Tá o exército cheio Vai pra cima do belegar Tá, gringor É, eu tenho que fazer essa missão de busca Vem pra cá A renda, a ordem programada está das melhores Então tem 7 na guarnição aqui 12 no exército E eu acho que vou esperar esse exército chegar perto Pra machucar o exército dele Que aí eu vou aproveitar melhor Bom, cargue o rude Seria interessante a gente Melhorar a guarnição Melhorar essa aqui Pra pegar o orque grandão aqui embaixo Construiu a obediência também Pra ter menos rebelião Vamos melhorar a guarnição Vai Mais importante Já que eu estou indo recrutar lá em cima mesmo Continua bloqueando aí O belegar Aqui embaixo já coloquei tudo Então agora vamos focar nas suas habilidades de combate Tá, aparentemente a Everland Apanhou aqui os meus vassalos Muito bom E eu acho que eu vou pegar essa cidade aqui Só pra fortificar ela Pro Império parar de vir aqui encher o saco Então vamos spoiler e ocupar Amuleto de Opala Amuleto de Opala pode ajudar o seu usuário A chance de uma segunda vida Mas suas perfis perfeitas sofrerá uma fratura em consequência Tá, aqui vai ser a Passagem do orque negro Já que aqui É a passagem do ferro negro Aqui é a passagem do orque negro Aqui embaixo Ok, vamos colocar aqui Pilhagem Ok, ok, ok Melhor do tesouro aqui Eu realmente não queria perder a lâminha de volta pros vampiros Eu tenho tipo 8 turnos pra atacar o Kruger aqui E voltar lá Posso também tentar achar aí uma... Ah, a galera da perdição tá com ela Então acho que ela tá atacando com os outros exércitos aqui Ou não É muito estranho você ver reis da tumba Que não tem manutenção nenhuma pra manter o exército Fazendo 18 unidades exército Quando eles poderiam ter 20 já A guerra de pele verdes é muitas vezes tão imprevisível e pouco convencional quanto os próprios pele verdes Estáticas empregadas pelos pele verdes são diversas Mas provavelmente a estratégia mais comum é um simples ataque frontal Especialmente nos exércitos dominados pelos orques Os pele verdes não tem um intelecto estratégico para conceber E executar estratégias de batalha complicadas no campo de batalha Isso geralmente decorre da animosidade dos pele verdes uns com os outros Onde diferentes multidões de orques votariam entre si sobre as questões mais triviais Mesmo quando toda a tribo estivesse envolvida em batalha Como tal é particularmente importante que um senhor da guerra E seus sectos de policiais Sempre afirmem sua dura regra sobre seus súditos quase diariamente Para que a batalha não se transforme em uma briga total que pode sair do controle Eu acho que a parte de policiais ali é sobre regras Que é policies Acho que policies é regra em inglês O site parece que se traduziu para Ai caramba Acabei de pedir paz com vocês Você já vai atacar um vassalho meu É difícil Então eu não vou ter paz com os anões não Esquece Acabou a paz com os anões Isso aí Vai incomodar o belegar Você também Vai lá Feroz Catar Confio em você Quero você de vassal Mas agora não dá Mas já? Ascensão do caos Pressagens terríveis vindos do norte Os tentáculos espalham sua mácula para além dos ermos malditos Semeando a discórdia pela terra Suas forças perversas se fortalecem Seus agentes viajam para espalhar as mazelas de corrupção de seus deuses malignos Em seu encalço estão bandos de guerreiros salteadores Liderados pelos mais fanáticos dos senhores do caos Dispostos a promover a destruição em nome dos poderes destruidores E cada vez mais guerreiros se aglomeram em algum ponto de encontro no deserto do caos Sob um vínculo poderoso que transcende suas rivalidades mesquinhas E os impulsiona a se juntarem à ordem incomensurável O juízo final se aproxima e a única esperança está na força E já vem também a invasão dos goblins da noite Dezenas de milhares de goblins da noite estão migrando para os ermos Alguns estão sendo liderados por alguns orques negros E que estão sendo liderados por algum inimigo desconhecido Musga ganhou um A Severo Perfeito meu senhor, povo respeito e semblantes taciturnos Passou vários turnos em povoado com baixa obediência Era descobertas Um evento que faz você ter interação com todo mundo que tem porto Não é tão importante para a gente A gente não pode fazer comércio Coloca reservas mágicas Bom, você ataca essa galera aqui Faz uma guarnição aqui, melhora o crescimento Borgut coloca a força da arma Bom, então a gente não está em ganhar com eles A princípio Então, se o bendito Belegar não tivesse atrapalhado Eu teria agora um vassalo com tudo isso de exércitos Então é bem triste O que eu poderia fazer? É... Deixa eu ver Você está na alcance da cidade? Não Que eu poderia dar alguma cidade para ele E atacar essa cidade com os mares invassáveis Porque se eu declarar a guerra Eu poderia dar de boa Ai ai O que fazer agora? Já sei Já sei Já sei Veneno negro Cadê vocês? Ai, sumiu a facção, né? Oxi Caraca, tudo de cabeça Ai, poderão Caraca, velho Cadê vocês, mano? Aqui Por que não aparecem vocês para mim? Pô, eu não estou cego Não está aparecendo mesmo Veneno negro Poxa, meu plano era entregar a cidade para eles E ai E ai Eu tenho que transformar para mim vassalo Aqui Só que eles não estão aparecendo Não está nem Black Venom Que no caso é o nome deles em inglês Estou bem triste agora, hein Mas como é que vocês aparecem na Explomacia E não aparecem para mim Em Trigar a cidade Ué, mano Poxa Talvez esperar um turno para ver se eles aparecem Então espera aí mais um turno Musgue Bom, eu não vou declarar a guerra deles então Porque não tem necessidade, né Gringor? Pelo menos não por enquanto Se eles decidirem começar a brigar com a gente Ai a gente vai ter um problema Bom, aqui no próximo turno Nosso exército alcança aqui a cidade do Crooker Então eu vou aproveitar aqui E... Calma aí, você tem alcança ou não tem? Aparentemente tem Mas se não tiver O exército ataca junto aí No próximo turno Tá, então eu vou ter que esperar ele atacar No próximo turno Gringor pula pra cá Com esse ataque Esses homensferas aqui também Que eles vão ser mais chatos Que essa invasão aí Provavelmente eles vão querer atacar Um dos meus vassalos Ai a gente vai acabar Entregando em alguma guerra Eu acho que é o cenário mais provável O que seria bom também Porque eles pegam uma cidade E transformam eles em vassalos Ai se não me engano Aparece um exército aqui em cima Que eu lembro, né Da campanha do Belegar Tá, um pé de penhasco negro Cara com oito picos A primeira de cara com oito picos Tá bem protegida Aqui também A de cara que as gal Só falta a muralha da montanha sombria Mas fora isso Tá bem protegida Tá, passa o turno Vamos ver o que o Venenegro vai fazer 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 Vamos ver 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 o Venenegro vai fazer Numas, acessa as tropas? Não, sai das minhas terras. Você nem vem a pisar aqui. Vamos falar sobre a infantaria do pele verde então. Começando pelos rapazes. Esses guerreiros de combate duro formam a espinha dorsal de todo o exército pele verde e frequentemente fazem o grosso dos combates no campo de batalha. Rapazes geralmente são apenas simples orcs que pegaram em armas para lutar contra o inimigo de sua tribo, com armaduras notáveis, mas desarranjadas e armas cruas. Rapazes de arco. Embora a maioria dos orcs prefira o uso de armas de combate próximo, alguns orcs e orcs selvagens são conhecidos por trazer arcos para o combate. Embora sejam notariamente imprecisos em seus tiros, a ferocidade de suas salas elevadas é suficiente e adequada para serem concebidas como uma ameaça. Orcs grandão. Quando um orc cresce para se tornar consideravelmente grande, rico e alto em status, ele frequentemente se torna os que os pele verdes chamam de os grandes. Esses orcs monstruosos formam a elite dos exércitos pele verdes e são equipados com alguma das melhores armas e armaduras dentro de uma tribo e lutam em seu próprio bando de guerra de infantaria pesada. Orcs selvagem. Como todos os seus parentes, sabe-se que tribos primitivas de orcs selvagens se reúnem ao lado de seus pares e se juntam à carnificina e ao saque, que muitas vezes é batalha. Equipado com nada, além de tatuagens tribais e armas rudimentares feitas de pedra? Pedra, ouça ou madeira, esses orcs ainda são lutadores ferozes e senão imprevisíveis. Por que você não atacou ainda? Arrasar até a cidade com um muro, né? Faz sentido. Talvez no próximo ele ataque. Esperar aí do lado. Tá, será que agora vocês aparecem pra mim? Não é possível, mano. Na moral, velho. Estou bem triste. Estou bem tristinho, meus amigos. Bom, o plano era perfeito, velho. Era literalmente só ter a cidade aqui de penhaçagem do orc negro e... transformar-se em vassalos. Eu ia ter todos esses exércitos pra mim, velho. Ah, que desperdício, cara. Caramba, Belegar, por que você tem que ir destragar a minha campanha, mano? Eu ia fazer uma mega invasão com esse exército aqui. E não tem como fazer depois, porque... a próxima invasão que vem é uma facção do caos, não é essa facção de orcs. Mas vou descontar a minha raiva e a frustração nesses... homens férias aqui. Né, ô seus fedidos? Vem cá. Vou lá matar essas férias aqui. Vamos ter a ajuda da guarnição dos presos vermelhos. Gringo, extremamente putaço e chateado por não ter conseguido transformar os seus orcs... que vieram invadindo aqui em vassalos... encontrou um grupo de uma esfera que andava em sua região... com alguns monstros grandes e ele, entediado por ter perdido seu possível vassalo... falou, ué, por que não iria ali esmagar a cara desses... esses homens cabritos, né, velho? Então, ele decidiu vir aqui esmagar eles agora... pra descontar a raiva. Porque ninguém merece, né, gente? Eu ia ter uma mega, 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 mega invasão de orcs... se eu tivesse conseguido transformar eles em vassalos. Mas agora toda a minha frustração será... usada para matar essa galera aqui. Então, vamo lá, vocês vêm aqui... Vem pegar o Saigor... que ele vai querer mirar nos orcs negros, certeza... Tem uma galera que deve estar escondida aqui ainda... Gringo vai pegar o general deles... Borgut, eu esqueci de mexer você, né? Você tá lá do outro lado agora, ou não? Mas quem que tá aqui do outro lado? Ah, os javaleiros. Os javaleiros vêm pra cá... Vocês vêm pegar aqui os Minotauros... Vocês têm a gente grande... Aqui, aqui, vêm ajudar com os Minotauros aqui... Vêm aqui, e aqui. Nosso vassalado daqui a pouco chega aí. Catapulta, tanto faz que vocês mirarem aí... Só não mira nos Minotauros, né, por favor. Lá vem os Presa Vermelha. Bora, galera. Ele tá mirando nos rapazes, ué. Achei que ele ia mirando nos Orcs negros aqui. Seus chatonildo. Tá, já colocaram uma infantilinha na frente pra atrapalhar aqui, então não vai dar pra dar investida agora. Tá se escondendo com flechinha, meu querido. Atira nos Arqueiros dele aqui agora. Já os Javaleiros aqui vêm pegar esses saqueadores... Mais uma dessas caem todos esses cachorros. Não, pra ver... Pega os Minotauros ali, vocês são antigrandes. Não deixa eles fugir. Pega os Minotauros ali, vocês são antigrandes, não deixa eles fugir. Não deixa eles fugir. O exército dele vai morrer de qualquer forma, assim espero né Então todo mundo precisando do Saigor ali, o general dele já pediu a Hager porque ele vai lutar com o Gríngor Todo mundo no Saigor Os cães de guerra aqui querem brigar com os Javaleiros, beleza Go, que amor Os cachorrinhos passaram fome Vem pegar esses arqueiros aqui Os presos vermelhos não conseguiam nem participar da luta É uma pena porque eu adoro ver os vassalos ajudando Ou aliados Saigor correu? Não, ele está só tentando fugir mesmo Os três grupos de arqueiros aqui Tá, vem aqui vocês Javaleiros, pega esses arqueiros pra travar eles Ae, boa, agora eles vão ficar travados E ai vem outro grupo de Javaleiros aqui Finalizar com a investida deles Tão desistindo Tão desistindo Alguns Tão desistindo E ai Javaleiros 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 Junto aqui vocês no Saigor Agora que o Saigor correu eles correm Beleza Beleza Pronto Pronto Agora o Gringor Não está mais calmo Mas Pelo menos ele não está tão entediado Ok Espero que eles morram mesmo Já que é a segunda vez que eu estou atacando Então vamos jantar eles Embora não deve ter um gosto muito bom né Tá É Agora Gringor Volta aqui Cutela de Bronze Dizem que o Cutela de Bronze veio de outra dimensão Essa estral é terrível Ele pede sangue Ok Seguimos aí a tribo E Aqui agora vamos colocar Põe spoiler ação de povoados E ai vai liberar essa outra parte aqui pra gente reduzir a manutenção do deserto Ai eu posso botar unidades mais fortes Bloqueie ai A sua vida agora e bloquear o Belegar meu querido Bom já está um valor bom de pilhagem ai você cidade hein Averlandia Tem interesse Melhorei tipo voado Bom eu quero melhorar essa aqui Liberar os orcs negros Então vai todo o dinheiro ai Liberando os orcs negros ai Estão ferrados Eu espero que o meu exército ataque agora o O Kroger nesse turno Pra gente já conseguir continuar atacando aqui Nossa que nome é esse meu querido Hidroxianti Meu Deus do céu velho Meu Deus do céu velho Não é possível que alguém tenha um nome desse velho Tá maluco velho Imagina Sua mãe Pariu você Ai vai e fala Ah o nome dele vai ser esse aqui ó Hidroxianti O médico vai falar Minha filha nem ferrando Tá vamos passar o turno Hidroxianti Orcs negros Esses orcs estão entre os maiores mais malvados e mais blindados de todos os guerreiros orcicos Equipados com placas impossivelmente grandes e grossas de armaduras negras E armados com armas que podem dividir um cavaleiro em dois Esses guerreiros formam a elite da Infantaria dos Peliverdes Goblins Esses covardes magricelas formam a maior parte dos exércitos de pele verde Mas geralmente fazem o menor número de brigas Fracos e covardes por natureza Esses guerreiros medíocres trazem consigo lanças de caça primitivas Espadas quebradas Arcos rudimentares E escudos de madeira em combate O que falta em qualidade eles compensam com a quantidade Tinhosos desagradáveis Acho que são os ladrões tinhosos no caso Mesmo os mais odiosos trapaceiros dos pele verdes Olham para os pomposos goblins com horror reverente Esses goblins são mestres do assassinato Eles se escondem nos cantos escuros do campo de batalha E esperam por uma oportunidade para esfaquear seus inimigos Goblin da noite Vivendo dentro dos túneis infestados por fungos do velho mundo Os goblins da noite São conhecidos por seu consumo de fungos que induzem a loucura Que lhes dá coragem para lutar contra inimigos que o goblin comum teria medo de enfrentar Equipado com uma variedade de armas como redes Lanços rudimentares e arcos compostos Esses goblins noturnos são ferozes e combatentes em túneis Goblins da noite fanáticos São goblins da noite que impõem uma bola de ferro tão pesada Que deveria ser impossível para uma criatura magricela levantar No entanto, uma vez que um goblin da noite Tenha consumido grandes quantidades de cogumelo Um goblin noturno iniciaria a vontade de girar longamente E uma vez equipado com uma bola de ferro Esses goblins da noite se tornarão excelentes tropas de choque Capazes de atravessar as linhas inimigas Snotchlings Essas criaturas pequenas e estúpidas estão entre os mais medíocres da raça goblin Equipado com armas patéticas como galhos de árvores, cogumelos ou pedaços de osso Uma horda desses pequenos monstros nada mais é do que um incômodo ou uma distração Até para os inimigos mais fracos que enfrentam E aí Acabando o turno já Falo da cavalaria, acho que dá tempo Meia hora de vídeo ainda aparentemente Eu vi que o Belegard tentou usar o caminho subterrâneo ali E ele deu dois passos pro lado Ok Os pele verdes infestaram Grestadat Com a queda da cidade as estradas agora estão abertas para os pele verdes atacarem o império Hum... o que? Nem sei onde que é essa cidade mano Será que é a... Ahhhh Meu A pegou a cidade aqui de Averlande Bom, ganha uma classe de movimento e liderança contra os humanos, isso é bom Eu só não tenho interesse em manter essa cidade aqui, né Bom, se você puder ir lá e terminar de destruir Averlande, já que você já está aqui, né Seria ótimo Já que não precisa mais de mim aqui, eu não vou até lá para apelhar Mesmo sendo 3000 Que o Belegard está vindo para cá, então É melhor tomar cuidado Fracassa Então agora ele vai conseguir andar bem Bom, você aqui podia atacar a Karakiazor, né E o Urzeg pode continuar mesmo indo atacar o Belegard aí Fura tripas, coloca dano de veneno para todo mundo Não sei porque que ainda não atacou a cidade de Hazetra aí Já deu, né Tá só me atrasando Ahn Montei a sombria, já dá para a gente colocar a muralha? Já E põe a tesoura aqui também, extremamente importante Eu queria muito entregar a cidade para o veneno negro, mano Por que que o jogo não me deixa Sim Mas não vai ficar parado aqui para sempre, saqueando Espero que eles subam para atacar alguém e não fiquem presos, né Se bem que Pelo que eu reparei na campanha do Belegard Eles ficam presos aí em uma determinada cidade Que eles são criados para atacar Então eles vão ficar parados, eu vou ter que matar eles Uma droga, animais Enfim Quantos turnos quer para construir um negócio ali do orc negro? 3 Cavalaria Pele Verde Cavalaria Pele Verde Rapazes e javaleiros Apenas os mais ousados dos orcs tem a capacidade de montar o selvagem javali na batalha Pois o temperamento dos animais geralmente... Opa Tá, vamos ali ajudar a bater no Kroger que eu estou com medo de dar essa resolução automática Então vamos lutar Ok É bizarro porque quando você que ataca a cidade E tem o exército do A de reforço Você controla os dois Mas quando é o contrário você não controla O que eu prefiro Por mim ficava sempre assim Que é muita loucura controlar 40 unidades Mas é Fora que é muito mais legal você ter tipo como se tivesse um amigo seu no caso Controla no outro exército né No caso seu amigo e seu aliado Tá, vamos se aproximando aqui E eles vão lá machucando para a gente O que eles conseguirem Arqueiros Aqui Cavalaria aqui Cavalaria aqui Com os squigs Catapulta Aqui Vamos lá gente Vou mostrar para o Kroger o que acontece quando você declara a guerra no... No agão do gringor Aqui atrás da namorada do meu exército Essa zona que está vindo aqui de goblins Eu acho que a gente não conseguiu ver direito né Porque... Eles foram os primeiros a chegar com o Kroger Tanto é essa galera mais armadurada aí são os goblins da montanha Tanto é essa galera mais armadurada aí são os goblins da montanha Eu acho que é melhor do que eu Pô, já tem alcance? Então atira Vamos colocar os torres do outro lado lá Vou mandar essa galera aqui para ir lá ajudar Bom, agora todo o meu exército tem ataque de veneno né Porque eu coloquei aquele negócio lá de habilidade Então vai atrapalhar bastante eles Porque o veneno aqui ele dá algumas penalidades Puxa, os Trolls já entraram? Já quebraram o portão? Caramba! Vamos lá, ladrinhos Então vocês sobem aqui com o general Vocês três aqui, vamos entrar aqui também Os arqueiros, fiquem aqui mais para frente para atirar por cima Vai lá, fura tripas Fura as tripas dele Vai lá, vai lá Vou pegar o chão Vai lá Vai lá Eu acabei de perceber que aparentemente abandonaram meu carinho ali em cima né Eu mandei eles subirem e o jogo falou, é, tá finão, né? Não é a toa que tá apanhando tanto. Vamos subir ele e salvar o general primeiro, né? Importante. Os sauros aqui estão achando que estão lutando sozinhos. Tem até Goblin na montanha morta aqui, não sei por que eles sumiram. É, cadê o resto que eu pedi pra subir? Parado. Com vocês aqui da cavalaria, vem pra cá. Agora sim. Eu vou lá flanquear a galera que eles estão brigando ali. Na verdade é aqui, aqui, aí tem que segurar Shift, Alt, pronto. Tá, agora já dominamos aqui, desce. Vem, galera de Arque-Flecha. Sobe ali Vocês podem entrar aqui Cadê a outra carruagem perdida? Cadê uma ordem tão simples? O que é que? Agora vamos flanquear ali Grissauros com lança Só trocou pela todo mundo aí, meu querido, hein? Vamos dar ali. É você, é o grupo 2. Chegou os squigs, agora eles correm. Não correram ainda? Caramba! Assistentes! É o Kruger que está aqui, né? Tá, não fica muito perto dele não, porque ele vai dar muito dano em você. Deixa a infantaria matar. Tem que ver que ele já está correndo. Vitória! Não precisamos perseguir ninguém. Ele também está montado no Gélido. O Kruger sempre fica montado no Gélido. Eu acho que ele fica muito fraco no Gélido. Ok, vamos jantar esses lagartas aí. Pegou a cidade, está ótimo. Não precisava, mas pegou, então tá bom. Ganhei aqui o Atributs Magasauri. A batalha acabou para o último defensor de shot, mas a guerra continua. Derrotou o Kruger. Obediência mais 2. Ignore o barulho que eu estava abrindo o server de Minecraft para a galera que pediu. Defensor corpo a corpo, mais 10. O Belegar vai atacar o Urzeg, provavelmente. Ganhou. Ganhou sem perder quase nada. Só os fantasmas, os suicídios aqui do Dramar, que sempre se matou também na minha campanha. Por algum motivo. Demorou tanto para atacar também, né velho. Numas está se expandindo aqui, aparentemente. Pegou a cidade aqui do Armas do Sul. Vou deixar para ler a Cavalaria dos Peliverdes na próxima parte, que não vai dar tempo. Já deu 47 minutos de vídeo aqui, mais ou menos. Eu acho. Se não vai, eu vou parar no meio, vai ser uma bosta. Eu queria muito que vocês atacassem o Belegar, com todos os exercícios que vocês têm aí. Na verdade, eu queria que vocês pegassem uma cidade, seja qual for. Só uma. Tchau. 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 Bichos viajantes Chegou uma pancada de tribo na nossa fronteira Pedindo a briga e querendo ajudar nas brigas Normalmente a gente tá nem aí, mas dessa vez não tá me cheirando bem Então quero obediência Qual é o hotel dos orc negros? Os orc negros não suportam a covardia intrínseca de outros peliverdes Se presenciarem tal coisa, aberrarão ameaças para manter os outros na linha Ok, ganhei um Boa aqui Vai ter rebelião no Páscoo Mortal, que é Penhasco Negro Tá, vocês estão em guerra com o Belegar? Só pra saber Não, por que vocês estão em guerra? Averlande, por que vocês estão em guerra com a Averlande e não estão em guerra com o Belegar? Bom, ainda nada eles aparecerem Infelizmente Bom, vou tentar bloquear aqui o Belegar de novo Não deu certo Pesquisa Coloca isso aqui, mais armadura para os Javaleiro Grandão e Javaleiro Orc Oito Picos Seria bom construir isso aqui, mas eu não vou poder fazer nada, então deixa quieto É, o que eu gostaria de fazer é ter quais os Javaleiros aqui pra começar Vamos pegar um Javaleiro Grandão Ou uma Carruagem Ou uma Carruagem Não, vou pegar o Javaleiro mesmo Carruagem eu deixo em outro Exército Dois turnos aí pra gente melhorar Tá, aqui embaixo agora Torre Dourada Aparentemente Aparentemente está sem exército Aparentemente Não sei se realmente está A carreira da perdição é da Kalida Então não dá pra fazer nada ali agora Tá, a Kalida parece que está vindo pra cima deles também Se ao mesmo tempo pode ser bom e pode ser ruim, né Acho que eu vou até me aproximar mais aqui Vamos vir em marcha Para não ter alcance A cidade de Razetrica aqui, acho que eu vou entregar pra Aracnos Aí eles veem o que é melhor aí Bom, o que eu posso fazer também é trocar alguns rapazes por grandão aqui Então tira dois de vocês Pega dois grandão Tira mais dois Pega mais dois grandão E pronto Vou ter vários grandão no Exército Nossa, agora que eu fiquei com pena Que eu queria muito que vocês pegassem Nossa, já sei, calma Acho que eu tive uma ideia Tive uma ideia, eu acho Vamos ver se dá certo Primeiro colocar o Musi aqui Certo? Essa cidade aqui de Grenzat É o momento que eu quero pegar pra Overland Aqui, ó, Grenzat Por quê? Porque essa facção tá em guerra com Overland Se eles virem aqui e ocuparem a cidade Eu pego o Musi e transformar eles em vassalo Esse é o plano Se eu transformar eles em vassalo Fechou, eu vou ter todos esses exércitos aqui pra atacar o Belegar Beleza Tá, só passar o turno mesmo Espero que dê certo, né? Eu vou mandar esse exército do gringo ali atacar em outro lugar Tu vai esquecer de fazer isso Tá, oito unidades no exército deles Uma defenetor e dourada Então, cara, ainda até o momento tem dois exércitos, aparentemente Não tá forte Se meu plano lá de pegar veneno negro com vassalo dê certo É... Eu nem vou precisar me preocupar com essa invasão aí O que é melhor ainda Porque se eles declararem gay algum vassalo meu antes de eu fazer isso Vai ser um saco O Belegar tá bem machucado aqui Vai mesmo assim ele consegue ganhar as batalhas Meia Quase não tem exército mais Eu acho que ele tá recrutando pelo global ainda Sobreviventes de Cracanorda aí Onde é Cracanorda aí? Ah, eu acho que é... Forge do Bronzo, né? Eu não sei Eu acho que é o Forge do Bronzo O Exufber Tá falando de mineradores, né? O cara que é azul não é? O primeiro cara que é azul tá sobre a gente E os únicos povos que envolvem muitos mineradores É Akerum Onde o cara que é azul pelo que eu sei Não é cheio de sangue Sai fora Bom veneno negro Ainda não foi a vez de vocês, né? Eu acho Eu acho que já foi sim Torcendo muito pra eles pegarem a cidade Só isso que eu preciso Se eles pegarem a cidade Eu estarei muito feliz Eu vou passar o turno até mais uma vez Só pra ver se vai acontecer isso Então eu vou fazer mais um turno antes de encerrar Tá, o A do Gringor se dispersou Porque eu tirei muita unidade do Exército, né? Porque eu tô recrutando É tranquilo O próximo turno já vai voltar a E.T. bastante Vou construir esse aqui O acampamento do chefe Pra gente liberar aqui esses dois heróis Vou colocar aí algum exército depois Tá, essa cidade aqui tem 16 de guarnição Não vai ser nada fácil pegar sozinho Mas com a ajuda do outro exército aqui eu consigo Ainda mais com o exército da Kalida atrapalhando eles aqui Tá, Belegar, você não vai a lugar nenhum Que meus vassalos eles tem umas contas pra acertar com você Então, melhor ficar quietinho aí Tá, vamos se aproximar um pouquinho mais aqui deles Por favor, peguem a cidade Eu lhes peço Peguem a cidade com gosto Tá, acho que é só passar o turno mesmo Não tem muito a ser feito Aqui eu botei o Incursor Nossas terras sustentam a todos Essas terras sustentam a mim Passou vários turnos em atitude de saque Que reina rico de corrente de saque mais 5% para o exército E obediência menos 2% para a província inimiga local Agora aqui, dedos cruzados para que Veneno Negro pegue a cidade lá Pra transformar os vassalos Se tá na diplomacia tem que dar pra transformar os vassalos É a regra Então eu estou aqui, dedos cruzados Torcendo pra que eles peguem aquela cidade e não pilhem apenas Aí eles vão e fazem paz com a Averlandia nesse turno Posso dar umas cidades aqui de baixo pra eles depois Não ligaria não O importante é ter eles de vassalos Pra manter esses exércitos aí Tá, Averlandia não pediu paz com ele Excelente Se a Averlandia foi se matar ali Nos vampiros Vai lá, Veneno Negro, é agora Pegou Ele pegou a cidade, eu não acredito Ele pegou a cidade, velho É agora, mano É agora, velho Ai, por favor, dê certo isso Porque senão eu vou ter que lutar contra 47 exércitos E eu não quero lutar contra esses Eu quero que eles lutem pra mim Caraca, eu tô muito feliz agora, velho Nossa, minha felicidade está aqui, orelha a orelha Nas morais Só não tô tão feliz, na real Porque meu nariz, infelizmente, ele Deixou de funcionar desde a campanha do Iktigarra, né Então Tá meio difícil Não é à toa que eu fico fungando direto nas gravações, gente Triste Bom, o aráquino está farmando minhas rebeliões aí pra ganhar experiência Fica à vontade, meu querido É bom que eu não tenho que lidar com elas Mas vai chegar a hora que a gente vai declarar a guerra em Numas aí Aí eu sei que eles vão querer vir pra cima Vou matar o Belegar Mano, repulsa Furacostas Parabéns, velho Parabéns O Gorbagem não fez nada, né Você fez tudo Parabéns Prague foi devastada Bom, agora vamos ver se vai dar certo aqui meu plano, né Ou eu fiz isso pra nada Vamos ver Não, não é você, Gringão É o Musg Por favor, me deixe de transformar eles em Vassal Vou só resolver porque são apenas Goblins Yes Yes Caraca, eu não acredito, velho Meu sonho, finalmente Consegui, velho Superioridade de comando e astuções necessárias no campo de batalha Agora, velho Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Nossa, velho Estou muito feliz agora Espada da matança veloz Uma espada toda de prata que nunca se apaga Quando empanhada com fúria A arma lança o braço do portador contra o inimigo Antes que ele possa defender Esse aqui eu já li Mano, agora eu tenho um Vassalo, velho Aqui O exército dele é uma bosta Mas caraca, velho Ele tá muito grande o exército Olha isso, velho Todos são meus agora Todos esses exércitos pertencem ao Gringor, meus amiguinhos Vem aqui pegar a cidade de vocês de volta Vou devolver Migdal von Barak pra vocês Cada de vocês Então, ó Veneno Negro Cadê? Voltou a aparecer Boa Migdal von Barak Agora sim, velho Só vamos Bom, aqui o Gringor já O Belegar já era Então vamos subir pra cá Tá na hora da gente pegar aqui O resto das cidades do Belegar Caraca, agora eu tô muito feliz, mano Não está esperando nada E conseguiu a melhor coisa de todas Piteldorf Você tem um valor de pilhagem muito chamativo Pra mim Eita, pera Meu mal, você deu a louca Eu não tô em ganhar com você ainda Mas eu vou ajudar meu Vassalo a vir aqui O meu Waka, quer dizer A destruir aqui a Verlange, né Então vou passar o turno só mais uma vez Já que eu tive que fazer movimento nessa parte aqui, né Sei que já deu mais de uma hora Mas de boa Aí, todos esses exércitos aqui agora Vão ter coisa pra fazer Vai trabalhar Seus vagabundo Que agora tem objetivo O que aconteceu com o exército da Kalida que estava aqui? Tá, deixa construindo isso aqui Eu até poderia atacar já Mas eu vou esperar meu exército Provavelmente esse exército aqui vai querer atacar Com a guarnição, né Mas de boa Gringor, a gente já pode pegar Orcs Negro Pra sua alegria Exatamente Aí vamos nós Então Tira esses dois rapazes aqui Então vamos lá A gente tem aqui Orcs Negros de duas armas Tem esse segmento enomado aqui de Orcs Negros de armas grandes Ah, na verdade Esses Orcs Negros Pera Não, mudaram a carta mesmo Na verdade não Porque esse Orc Negro aqui é qual? Se agora não aparece nenhum de arma grande Será que sumiu de arma grande? Com esse mod que eu tive que colocar Que era pra ter um Orc de arma grande aqui Aqui ó, tem Orc Negro de escudo Aí tem esse Orc Negro aqui Que também parece usar escudo Tá, então essas duas aqui que tá repetida Eu não entendi não Onde que recrutam os Orcs Negros normal então? Acho que tem uma construção do Penhasco Negro Que tava dando pra recrutar eles Aqui ó Grande Forte É, amiguinhos Entendi então Então vamos gastar aqui Penhasco Negro E aí aqui então Recruto dois desse Que aparentemente é a mesma coisa Isso aqui eu não entendi Porque Assim, ele só tem mais ataque corpo a corpo Mas o resto é tudo pior Então eu não sei qual é Dessa unidade aqui E é muito mais cara Bom É, daria pra pegar mais uma unidade A gente tem aqui É, sei lá Eu sei que eu vou ter que recrutar mais Orcs Negros de escudo E depois eu pego dois de arma grande lá Em Penhasco Negro Dá pra pegar um ali Que é um regimento renomado Tá, Gringor É Acho que é isso mesmo Agora acho que eu vou pegar a Verheim O exército, né Exatamente Tá, ocuparam Então eu vou passar essa velocidade De bem pro Veneno Negro E ele faz o que ele quiser com elas O que ele merece Tá aqui E agora ele só veio me atacar Morreu Vamos aproveitar aqui então E dar uma pilhagem de 6 mil Eu vou pegar as dadas Mas por enquanto eu quero pilhar A Verlange foi destruída Muito bom Estamos aí Arregaçando A parte leste do mapa aqui De baixo É praticamente nossa já Porque o Crocker Não vai conseguir segurar a gente aqui não Dá aí Atacando a torre dourada Muito bem Porque me lembro Torre dourada tinha ouro no vórtice Mas por que aqui não tem Vou ter que pisar nesses vampiros aí depois também Ainda tem que transformar os lances cheios de sangue Vassalos ou em vermelho Mas é até bom que se eles sobreviverm ao caos eu transformo Porque senão não compensa lá E ainda tem mais coisa pra resolver aqui embaixo Antes de querer ir atrás do caos Porque eu vou ter que matar o caos pra Continuar a minha dominação mundial Só que vamos deixar ele machucar o máximo Se machucar o máximo possível no império Machucar o império o máximo possível Enquanto a gente se fortifica aqui embaixo Agora o Veneno Negro Vai lá mano O mundo é seu E os exércitos lá de cima também Nossa Nem lembrava que tinha esses exércitos lá em cima Olha que maravilha agora Olha o tanto de exércitos que o meu vassal tem Sensacional Salvamos O próximo exército que eu vou montar O líder dele vai ser um arco-chefe de guerra Porque eu já tenho um arco-chefe de guerra de orc negro Agora eu quero um arco-chefe de guerra normal O meu podrão perdeu pra guarnição de cara Que as garas As gazar Na real Mas foi lá o Gorbadi e terminou de matar Ok Os deuses estão furiosos Os preçágenos são ruins Você fez algo para enfurecer os deuses Mas eles são volúveis Talvez perdoe no contempo Ou talvez você tenha que se desculpar imediatamente Tá Vou pagar o tributo aqui né Já que eu tô rico Treinador Não se permita descansar Mente vazia Oficina do diabo Passou vários turnos em atitude de marcha Carrasco Corte a cabeça do inimigo E o corpo morrerá Assim são os exércitos de seus líderes Executou os prisioneiros Após uma batalha Várias vezes Machado de guerra Do último A O famigerado evento Conhecido como Ragnar Hork Aponta que o mundo Será destruído Em uma orgia de sangue E fogo Instigada pelos peles verdes Rumores apontam Que este é o machado Que dará o pontapé inicial Melhor abrindir com cuidado Ou não Pô eu quero esse machado Pro musg Ele merece Não pode não Aqui ó Só pra Deixar aí Então Veneno negro Vou trocar pra você Averheim Só pra Não esquecer de fazer isso Na próxima parte Veneno negro Averheim Pronto Você vai precisar de muita cidade Pra Cuidar desse exército Que você tem Agora vamos melhorar aqui Mais a habilidade de combate Dele Então põe força da arma Agora O xamã aqui Coloca O cogumelo O fura tripas Vamos melhorar os goblins Aqui Beleza Bom gente Eu vou deixar essa parte Por aqui então Se você gostou do vídeo Deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Se você ainda não estiver inscrito Lembre-se de dar sempre uma olhada Nos links aí na descrição Pode ter alguma coisa que te interessa Então vejo vocês na próxima página Da campanha do Gringor E tchau